Atenção, prestem muita atenção, pra você que quer saber das tendências, você que quer saber o que está acontecendo no mundo da moda, principalmente da moda feminina, eu tenho uma convidada muito especial e antenada, eu tô falando dela, Nádia Luricondo! Nádia, Nádia, você vê, agora a gente é tudo no soquinho, mas as pessoas vêm pra cá, esquece, você sabe que eu já dei abraço, sem que eu esqueci. Não, a gente já chega abraçando, né, e é meio complicado a gente dar uma segurada, mas é um novo formato, né, eu acho que daqui a pouco já já passa tudo isso. É tudo novo na nossa vida, mas a moda passa por tudo isso, passa por esse momento difícil, passa como sempre passou, né, Nádia? E você, nesse teu setor, nessa sua atividade que é deixar as pessoas bem, deixar as pessoas bonitas, deixar elas satisfeitas, foi difícil? Tá sendo difícil? Bom, é assim, né, é um momento que a gente nunca viveu, a gente também nunca esperou viver, mas quando começou a pandemia, que foi logo no finalzinho de março, que deu isso de fechar, fechar, eu acho que todo mundo, assim como eu, acho que, né, o país, se viu numa situação de falar, e aí, o que a gente vai fazer? Você percebe, você reagiu rápido ou você teve aquela paralisia, né, porque eu percebi, Nádia, alguns lojistas, empresários completamente paralisados e demoraram um pouco para reagir. Como é que foram os primeiros momentos das suas clientes, né, você lida com um público que é classe A, né, você vende para um público com um bom poder aquisitivo, como é que elas reagiram? Como é que você reagiu? Olha, de primeiro momento, eu acho que foi assim, a gente parou, né, a gente parou e, em primeiro momento... Loja fechada? Loja fechada, a gente fechou as lojas e aí eu me vi, falei, quanto tempo será que vai acontecer isso, né, vai acontecer? Então, a gente primeiro fez uma previsão de dois, três meses, aí nos primeiros dias era muita, era muita live que a gente escutava, muito de pessoas mais experientes ou então pessoas de fora que conseguiam contar alguma coisa para a gente ter um pouco dessa experiência. E aí, assim, aí começou, vamos por eu, no meu operacional, comecei a ver, falei, como que a gente ia fazer, né, porque parado, parado, realmente a gente não consegue ficar, né. E aí, como eu também já tinha o sistema de delivery, delivery assim, eu mandava, eu faço uma sacola para o cliente e mando para o cliente experimentar, então essa coisa meio da entrega da gente até o cliente. Quer dizer, foi muito importante a tua experiência lá com a tua mãe. Sim, com certeza. Quer dizer, você já fazia isso, Nádia, você, né, a tua mãe, basicamente, né, nos anos 80, que era entrega, que era atender o cliente em casa, quer dizer, você já estava moderna desde aquela época, um atendimento VIP. Um atendimento VIP. Você acha que isso foi fundamental para você estar bem hoje? Isso, com certeza, e eu agradeço demais, porque eu tenho uma equipe muito junta comigo, assim, eu acho que isso foi muito importante, da equipe ela acreditar muito em mim, desde o começo, e eu acreditar muito na minha equipe, né, porque se você tem uma equipe que ela está ali com você, então você também já se sente mais segura, né, que nem a gente, eu falo, sempre falei para eles, a gente está numa tempestade, não que todos estamos no mesmo barco, né, cada um está no seu barco, mas a gente está numa tempestade. O mar é o mesmo, né? O mar é o mesmo, né? Então, eu acho que foi isso, assim, então, a minha equipe, desde o começo, sempre junto comigo, e isso que, eu acho que, assim, a gente ficou forte, né? É, e você como capitã, e com essa experiência que você já tinha de conseguir atender rápido as clientes sem elas precisarem vir na loja, acho que foi fundamental, mas as pessoas mudaram os costumes nesses seis meses, daqui a pouco nós vamos falar dos próximos seis meses, mas ainda vamos entre março e setembro, né? O que as pessoas vestiam? O que elas queriam vestir? Não dá para vestir roupa de luxo, ou roupa cara, mudou o ticket? Me conta isso, eu fiquei muito curioso para saber. Então, quando a gente fechou, porque, assim, hoje o calendário da moda, ele é muito, assim, as pessoas não entendem muito, porque a hora que, vamos supor, eu estava na coleção de inverno, então, quando está... Eu estava em março, que eu estava recebendo o inverno, né? Só que ainda estava calor, então, assim, é aquela coisa que, quando começa a esfriar, você começa a vender o verão, quando começa a fazer calor, você começa a vender o verão, então, o calendário, ele é muito antecipado, ele está muito antecipado. E quando a gente entrou na pandemia, eu tinha recebido praticamente metade da minha coleção, que era para eu receber em seis meses. E aí, eu falei, o que eu vou fazer com tanta roupa, de frio, de festa, de eventos, sendo que as pessoas não vão sair de casa? Gente, assim, não sei se você pode falar números, mas você estava com um estoque e uma grana ali parada. E estoque que a gente ainda, assim como eu, todo o comércio varejista, é lógico, a gente paga, a gente tem um prazo de 30 dias para começar a pagar, então, assim, a gente se viu daqui 10 dias começar a vir aquele... Já tinham feito as encomendas? Sim, sim. A compra. Então, assim, mas no começo foi, a gente ficou meio assustado e como a gente tem muitos, os nossos clientes também são muito fidelizados, a gente mandou as sacolas delivery, então, muito, muitas delas aceitaram. Foi muito legal, assim, eu acho que, meu, foi coisa divina. Você acha que teve também algumas clientes que falaram, poxa, vamos fazer uma corrente? Com certeza. Vamos fazer uma corrente, a Nádia sempre atendeu a gente, a equipe... Sim. Eu não vou nem sair esse mês, mas vou comprar alguma coisa. Teve isso? Não, eu teve, teve. As pessoas se solidarizaram nesse sentido? Com certeza, isso foi muito. Então, assim, nossa, Nádia, olha, eu não estou precisando, mas eu vou comprar. E aí foi. Então, acho que a coisa aconteceu, começou a acontecer, né? Mas foi muito, foi uma experiência, assim, inédita, né? Completamente doida. Nádia, e se você fosse fazer um... Venda no método tradicional VIP, que é você poder levar a roupa até a sua cliente, versus venda online. Você trabalha com as duas ou você acha que se não fosse a venda direto para cliente, ia ser difícil demais? É, eu não tenho canal online ainda, não tenho essa venda. Tá vendo? Quer dizer, então, foi fundamental você ter essa proximidade com a cliente. Sim, eu não estava preparada para a venda através do site, online, eu não... Eu estou me preparando agora, né? Porque como a gente tem um cliente muito junto da gente, é muito fidelizado, então o cliente, ele gosta que a gente leve até a casa dele, ou então ele gosta de vir até a loja, ter a sensação. Às vezes você marca um horário até, né? Sim, sim. Para a pessoa, ó, tal hora eu vou estar aí. Os meus clientes, eles gostam muito desse contato, né? E por isso que a venda online eu nunca... Mas não teve uma época, eu não sei se lá pelos anos 90 para 2000, que essa coisa de levar, tal, o pessoal tinha um pouco de preconceito. Ah, é sacoleira, e não sei o quê. Você se sentiu isso? Hoje, a gente percebe que isso é ser VIP. Sim, sim. Você poder levar até a tua cliente, ter a confiança da cliente e vice-versa, é algo que para o público há, né? Mas teve uma época que eu senti, assim, meio... Ah, mas essa coisa de ficar trazendo roupa, tal... O que você percebe nesses mais de 30 anos de experiência? Não, eu, assim, como eu sempre tive esse hábito, né? A gente sempre teve essa política de trabalho, eu não senti, e foi muito... Hoje, nessa época, isso foi para mim o que me sustentou, assim, a loja. Foi a tua âncora. Sim, com certeza. Olha, Nadia, agora, depois de toda essa experiência, né, de coisas diferentes, o mundo se reinventando, você vê necessidade, ainda como antes, de loja física, de você ter o espaço? Se você tem esse delivery, você pensa em abrir novas lojas ou agora é a hora só de manter a questão da loja física? Com certeza, eu acho a loja física, e eu sempre acreditei muito na loja física. Eu acho que a loja física é o lugar, assim, onde você consegue aconchegar o cliente, você consegue recebê-lo. Eu acho que não tem experiência mais gostosa do que uma loja física que ela esteja, assim, lógico, você tem que estar preparada para poder receber o teu cliente. Mais do que o online. Mas eu acredito muito em loja física. O online, sim, hoje o mundo está indo para o online, mas eu acredito muito na loja física. É um diferencial. Acredito. Tem gente que vai na sua loja para passear? Sim. Ah, hoje eu vou lá na Nadia. Sim, com certeza, eu tenho os clientes que eles vão só para tomar um café com a gente, ou só para... Ah, eu passei aqui só para tomar... Para bater um papo. Bater um papo, é. Mas é muito legal, muito legal. Olha, e você também tem, para quem não conhece, né? É difícil não conhecer a Nadia, mas muita gente vindo para a Mogi, né? E a gente chegando cada vez mais em Suzano, Poá, no Aruan. Então, a Nadia, ela tem mais de 30 anos, desde 88 com lojas, não é, Nadia? E agora também com a Intimissime. Sim. Recentemente, faz dois, três anos que você está com a Intimissime. E a moda por baixo da roupa, o underwear, né? Também cresceu nessa pandemia? As pessoas ficavam em casa de pijama, ou andando de calcinha de lá para cá, assim? Como é que é? Porque não saía, ficava em casa. Porque não saía, né? Então, eu, assim, consegui aproveitar também isso, porque como as pessoas estavam muito em casa, então tinha que ter uma moda confortável, né? E justo nessa época, eu recebi muito a linha pijama deles, da Intimissime. Então, foi onde, assim, os meus clientes, meu WhatsApp ficava tocando da minha gerente, Nadia, manda pijama, manda pijama, assim, não dava conta. Agora só pedem pijama daqui, cadê a roupa de festa? Eu falei, daqui a pouco, uma hora o povo vai cansar de roupa confortável, de roupa de pijama. E eu falei, daqui a pouco as pessoas vão querer se arrumar. É o que está acontecendo agora, né? Para você sair de casa, as pessoas estão querendo sair arrumadas, né? Meio aquele desejo reprimido de querer... Sim, de ter de novo a sensação de você ir num lugar, de você encontrar com as pessoas. Eu acho que está voltando, né, Leandro? Está voltando devagarinho. Eu queria saber, teve algum caso, obviamente você não precisa falar, citar nomes aqui, mas algum caso interessante, Nadia, nessa pandemia toda, nesses seis meses, de algo que você achou muito curioso, de alguma cliente que te pediu alguma coisa? Conta aí, conta uma história para a gente. Pode omitir, não precisa falar quem é, lógico. Não. Coisas normais, o que eles compravam? O que compravam antes? Que tipo de peça saía mais? Saía, com certeza, peças mais confortáveis, né? Tá, nada de salto alto, por exemplo. Mas assim, quem gosta realmente de andar, de usar salto, mas com certeza foi menos, é isso, eu não posso... Tem gente que coleciona, né? Sim. Que não passa um mês sem comprar um salto alto. Mesmo na pandemia, teve casos, sim? Teve casos, teve. Olha, tá vendo? Sim, com certeza, com certeza. Muito interessante, né? Essa questão do consumo é importante. Agora, você se vê também tratando com marcas renomadas, importantes, fashion, né? As pessoas vão continuar nessa pegada de marcas com valor agregado mais alto? Ou você sente que vai ter uma mudança de comportamento? Ou o que o teu faro diz, assim, o teu feeling? As pessoas estão mais sem grana, Nádia? Ou quem tem dinheiro, tem dinheiro sempre? Não importa a crise. Olha, é... Lógico, o poder aquisitivo, né? Eu acho que de muitas pessoas caiu, com certeza... Caiu a renda, o faturamento. O faturamento médio caiu um pouco, mas eu tenho essa cultura de vender, eu vendo o luxo, né? Então, assim, não tem como, assim, eu não consigo enxergar muito os meus clientes não desejando o luxo. Porque é desejo, né? A moda é um desejo. Eu acho que a roupa... Uma roupa bem cortada, de um bom tecido, de um bom acabamento, é uma roupa desejo, né? Ela não precisa nem ser do luxo. Mas é só, eu acho que assim, tem que ter uma matéria-prima boa, um bom corte, uma boa modelagem. Eu acho que isso é uma roupa de desejo. E ela custa mais, naturalmente. Tem o seu valor, né? O valor. É o valor, né? Não é o custo, exatamente. É o valor percebido. Sim, é o valor. É uma característica do teu trabalho. Você sente isso? Sim, sim, sinto. E agora, ainda assim, eu brinco até com os meus clientes. Eu falei, olha, hoje o custo-benefício, lógico, de uma roupa é ótimo, mas por faltar agora... Tá faltando muita matéria-prima, né? O algodão tá muito, assim, tá em falta. Tá falando tudo pras máscaras, o algodão. Tá muito, a matéria-prima, a seda tá muito em falta. Mas, olha, até uma curiosidade. Imagina um planeta, né? De 7 bilhões, 8 bilhões, sei lá, de habitantes. Quase todo o planeta com um novo acessório. Um novo acessório. Vocês usam lingerie, usam cuecas, calceira. Todo mundo... Gente, o que representa isso em números? Muito, acho que faltou aí matéria-prima, viu? Sim, sim. É muita máscara, Nádia. Você vendeu máscara? Não vendi. Não, dessa você saiu. É, mas a minha mãe, olha que bonitinha ela, desde o começo, ela falou... Porque ela ficou por 3, quase 4 meses fechada, trancada. Que a gente não deixava ela sair. E aí, chegou uma hora... E assim, aí ela falou, o que eu vou fazer na pandemia? Ela tinha uma máquina de costura. Ela começou a fazer as máscaras. Então, assim, máscaras pra gente dar pro cliente. Ela mesmo. Ela mesmo. Então, ela fez, acho que quase 2 mil máscaras. E a gente distribuiu isso pros clientes. Então, mandava na casa do cliente. A gente colocava num saquinho com álcool gel. Com álcool gel. E ela fez quase 2 mil máscaras. Porque ela ficou... Aí, chegou uma hora que ela falou, eu não aguento mais fazer máscara. Mas foi muito legal, assim. Dona Terezinha. Dona Terezinha. Ele dá um beijo, ó. Um beijo pra Tereza Kondo. Que não sabia, hein? Arregaçou as mangas. Pô, também vou ficar lá, né? Sim. Fazendo... Vou fazer máscara. Aí, agora, ela começou a fazer avental. Porque, como tem muito isso de cozinhar em casa, de ficar e tal. Ficar mais em casa. Agora, ela tá fazendo o avental. Então, tá muito legal. Nádia Kondo. Ó, você sabe que aqui tem que escolher música, né? E vinil ainda, hein, Nádia? Ai, socorro. Tem que ser vinil. Pode vir aqui, Ronaldo. Vamos ver o que nós temos aí no menu musical pra Nádia. Enquanto a gente vai batendo esse papo. Fala, Ronaldo. O que você trouxe pra Nádia aí? Tô trazendo pra ela Whitney Houston. Você precisa escolher, Nádia. The Pesh Moulding. Cidade Negra, que ela conhece também. E o Pet Shop Boys. E agora, Nádia? A Pet Shop Boys é muito antigo. Muito interessante também. Essa daqui, The Pesh Moulding. Nossa, isso aqui é da época de... Não é nem da época da Nádia, Ronaldo, isso aí, pô. Lógico que é da época de... Black Knight, de outdoor. Não era isso? Pode ser? Pode, lógico. Olha lá, vai de The Pesh Moulding. Nádia, muito, muito... Esse é bom, hein, Ronaldo? É isso aí. Nádia, e a Intimissime bombando, né? Olha, vamos colocar umas imagens aí. Temos da nova coleção. É tudo sustentável, né? Economia circular, né? Sim. É, fala um pouco dessa coleção, o nosso telespectador e telespectador adora ver. A Intimissime hoje, ela tá com uma coleção baseada na sustentabilidade, tanto é que chama Green Collection. É. E até, você vai passar daqui a pouco nas imagens, a coleção tá linda, linda, linda. E nós estamos com a franquia faz dois anos agora. Nós inauguramos em novembro de 2018. Eu estive lá fazendo a cobertura da inauguração. É, que eu fui uma... Tem imagem aí? Coloca lá. Vamos colocar. Legal. E eu fui numa viagem que eu fui, eu conheci a Intimissime e fiquei apaixonada. Aí surgiu a oportunidade de eu abrir e... Bombando. Foi. Tá bem legal. E a coleção deles... Então, agora eles estão com a coleção Green Collection, que é uma coleção toda voltada pra sustentabilidade. Então, muito... É. São coisas lindas, né? E o underwear hoje não é só aquela coisa hétero, né, Nádia? Assim, as pessoas, todos os tipos de casais... Sim. Né? Se beneficiam dessa beleza, porque o mundo mudou e todo mundo consome mais underwear. Não importa o tipo de casal, né? Não, e eu tenho os produtos também masculinos, né? Sim. Tanto é que, assim, eu tenho muito cliente homem que ele vai... E dá pro mamonato. Comprar o... De presente. Não, comprar o presente do feminino, né? E tanto pra ele também. Então, assim, eu tenho os dois públicos da Intimissime. Muito bom. Olha só. Nádia Kondo hoje aqui. E, ó, uma pergunta que pediram pra eu fazer aqui. Uma pergunta que não quer... Ah, Vitor Hugo é da Nádia ou não é? Todo mundo passa no Prodigy Shop e fica em dúvida, assim. Mas eu ouvi dizer que é da Nádia, a Vitor Hugo. Nádia, por favor, explique pro pessoal se a Vitor Hugo é uma marca sua também. Sim, a Vitor Hugo... A franquia da Dimochi, ela já tem 18 anos. 18 anos? Eu não sei porque as pessoas, às vezes, ficam em dúvida. Às vezes não ligam muito, né? É porque você nunca aparece na Vitor Hugo, né? Sim, sim, é. Mas a gente... É uma marca também classe A. Sim. Classe A. Classe A. Bons produtos, bonitos. Ótimos produtos. Uma marca muito tradicional, né? Muito tradicional. E a gente também tem Sorocaba. Vitor Hugo e Nádia e Sorocaba. É. E Sorocaba tem Nádia também. Tem uma Nádia Store no shopping. Sorocaba é legal, não é? É uma cidade deliciosa. Cidade zona, né? É, é uma cidade... Apesar que eu não conheço, assim, eu vou pra lá, de mogia, que é dentro da minha loja, depois da outra, vou comer alguma... Então, assim, não conheço muito Sorocaba. O coração da Nádia é mogiano, não tem dúvida. Ela conhece a alma feminina, mas o coração é mogiano. Nádia, obrigado. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo a esse nosso talk show, feito com muito carinho aí pra todos vocês. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada.